E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark e Evolution, o vídeo de hoje tá top, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês ganharem muitos prêmios nos jogos, tá rapaziada? Tá aí na tela aí galera, tá na tela de vocês aí ó, sempre participa dos eventos, independente do tipo de evento que for, tá galera? Todo mundo que participar vai ganhar 5 galera, 5 geminhas, se você conseguir melhorar essas paradinhas aqui ó, você vai ganhando mais gemas Então você tem que nadar o mais rápido possível com o Léo, eu vou tá mostrando pra vocês como vocês devem fazer na brincadeira de vocês, tá rapaziada? Porque a parada aqui vai ser louca, vai ser insana, eu conto com a frente de vocês, eu abrota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque a parada vai ser louca Eu já tomo com o nosso Léozão aí, boladão aí, nervosão, tá galera? Nervosão e vamos com tudo, tá? Você equipa ele com as paradas ali de velocidade, vamos lá galera, vamos lá ó, olha aí, só tá vendo ali ó, metros nadados, tá galera? Então você vai direto, opa, sem querer, sem querer, cai aí, cai na terra, cai na terra não, cai no mar né galera, na terra, no vale, no chão não vale, tá? Então você vai ó galera, vai pegando tudo que tem direito aí até o final, tá rapaziada? Tudo que tem direito até o final aí ó, beleza O negócio aqui não pode dar esse remode cara, que eu tô com a velocidade muito insana dele, aí já viu né, tá ficando zoado, opa geminha aí pra gente aí ó, boa, show de bola Vai direto galera, vai direto até o final, beleza, tá maneiro, eu acho que eu deixei pra trás a geminha ali, mas tá maneiro Vamos lá, isso aí garoto, isso aí ó, pega todo mundo aí, boa, já chegamos no final galera, já chegamos no final aqui ó, vamos, opa Vamos voltando, opa geminha aí ó galera, geminha, vamos voltando aí ó galera ó, já estamos com quase dois mil galera, quase dois mil metros de nado aí galera Vamos lá, beleza, tá maneiro, já atingi uns dois mil metros aí ó, tá bonito ali rapaziada, eu tô deixando tudo pra trás galera, tô deixando tudo pra trás, não quero nem saber Vamos com tudo aí rapaziada, vamos com tudo aí Galera é o seguinte, enquanto nós estamos brincando aqui de boinha aqui pra frente, pra frente, pra frente, eu quero fazer um desafio com vocês galera O que que acontece, a retenção do canal tá muito fraca, muito fraca, abaixo de dois minutos Vou fazer um desafio com vocês, vocês que estão assistindo o vídeo aqui ó, consegui ficar no vídeo quatro minutos mais, beleza, a retenção dos vídeos que eu tô postando hoje Até domingo, bater quatro minutos de retenção ou mais, tá rapaziada, eu vou fazer um sorteio de um gift card aí pra vocês gastarem do jeito que vocês quiserem, tá Do jeito que vocês quiserem, comprando tubarão, comprando dragão ou qualquer outro jogo que vocês joguem aí Mas tem que ficar mais de quatro minutos no canal, moleque, aí é com você aí moleque, desafio traçado, beleza, quero contar com apoio de todo mundo aí, tá maneiro Outra coisa muito importante aí, postei mais cedo aí cara, um vídeo de Hungry Dragon, tá O suposto novo dragão, eu quero ver se vocês sabem qual é, tá rapaziada Se você não assistiu, corre lá e assiste, tá rapaziada E esse desafio que eu tô fazendo pra vocês aí do gift card aí, vale pra todos os vídeos do canal, hein Todos os vídeos do canal, caraca, nós já estamos com cinco mil metros de nada, moleque Tomo como? Prenético, tá galera É só vocês verem como é que realmente funciona a parada aqui, tá rapaziada Opa, 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 pega ele, pega ele Uh, vou pegar ele Uh, 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 já era Caraca, olha isso, destrói todo mundo Caraca, que massacre, moleque, que massacre, doiteira Caraca, malandro Tá louco, pega ele, pega ele Uh, 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 triturei os mais bolados do jogo Pega aí o destruidor de mundo daí, ó Boa galera, boa Então rapaziada, é isso que eu falei pra vocês O desafio tá traçado aí A retenção aí Se der quatro minutos mais, vai ter sorteio no canal Mas tem que ser todos os vídeos, tá rapaziada Todos os vídeos Começando do primeiro de hoje, tá Que eu postei às doze horas Caraca, olha o estrago Que eu postei às doze horas, tá rapaziada Até domingo Aí, tá na mão de vocês aí Rapaziada, vamos que vamos aí Vamos fazendo essa brincadeira aí, ó Tá vendo aí, ó Sete, galera, sete Opa, mete o pé Caraca, mete o pé Ah, moleque, vamos morrer Foge, tuba, foge Ah, caraca Saímos vivo, malandro Saímos vivo, cara Foi osso, galera, foi osso Vamos ver se a gente pega a pebrinha de ouro aqui Quero matar esse puto, cara Quero matar esse puto aí Carcoceira no nariz Nossa, toda vez que eu vou gravar Dá uma chatice aqui na gente, né, rapaziada Vambora, pô, vambora Beleza, deixa esse Godzilla pra trás, cara Vamos buscar nosso objetivo aí Que é velocidade máxima, tá, rapaziada É, molecada É isso aí mesmo Joiazinha Pega aí, ó Boa, peguei o Kraken Na maior Na, na E abaixou o show Caraca, mano Nós estamos violentos, cara Estamos violentos Pegamos de novo o monstrão, rapaz Caraca, vamos lá Vamos lá Isso aí, ó Megalodonte aqui pra gente aqui, ó Submarino destruído Beleza, show de bola Vamos lá Quase 10 mil, galera Quase 10 mil Alcançado, cara Quero ver qual vai ser a nossa colocação Nessa brincadeira aqui, tá, rapaziada Quero ver meio Pra gente poder Ficar como Eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês, hein, galera Só pra mostrar pra vocês Como que realmente faz aqui A parada Porque a parada aqui é louca Rapaz Opa, pega, pega, pega Caraca, peguei geral, mano Aí, peguei geral, moleque Tá doido Tá doido Esse aqui é um dos meios, galera Pra vocês conseguirem comprar Os monstros de vocês, tá, galera Participa aí dos eventos Porque vale gem E jogar direto, né, galera Aqui no jogo aí Peguei a baleona Porque no jogo, galera Quanto mais tu joga Mais gema tu ganha, rapaziada Mais gema tu ganha, beleza Isso aqui é uma dica mais Pra quem tá iniciando, tá, galera Porque quem já tá cascudo no jogo Sabe como que realmente funciona aqui E consegue pegar as paradas de boa Vambora, suba, vambora Que a parada aqui tá insana É, rapaziada Isso aí Cheguei do trabalho Correndo, gravando pra vocês, galera Cheguei do trabalho Correndo pra gravar pra vocês aí Porque a parada aqui Tá bonito, moleque Vamos lá, suba Vamos lá Isso, garoto Isso aí, ó Boa, boa, boa Pega geral, pega geral Rapaziada Se vocês repararem Um delayzinho aí, cara É por causa da transmissão de tela, tá Por causa da transmissão de tela Ainda não comprei uma máquina de captura Uma placa de captura Mas aí nós vamos improvisando no que tem Tá, rapaziada Vamos improvisando no que tem aí Tá maneiro Tubarão ainda tá caído de grana Aí não sei como Pega ele, pega ele Aí não tem como comprar uma placa de captura Se alguém quiser fazer uma doação pro tuba O tuba agradece, né Mas tamo junto, galera Tamo junto aí Vamos lá Vamos pegando tudo aí Opa Deu uma parada estranha aqui Mas tá maneiro Pega esse bar, galera Pega esse bar Caraca, rapaziada Doze mil metros, galera Doze mil metros Percorrido aqui Dentro do mar Tamo bonito na fita, hein, galera Tamo bonito na fita aqui Será que a gente consegue ficar entre os cinquenta? Sei lá, galera Eu quero pegar Não quero me contentar em todos Pra ganhar cinco geminhas, não Cara, quero me punhar mais gemas, tá Vamos lá Quanto mais gemas você ganhar melhor, tá, rapaziada É isso aí, ó, garoto É isso aí Vamos lá Vai jogando Tá, galera Vai jogando O máximo que vocês puderem aí Porque vale demais, tá, galera Eu só não fiz o teste Se essa parada Opa, peguei Peguei geral Peguei geral Eu só não fiz o teste, rapaziada Se isso daqui É somente É somente No primeiro nado, né, galera Se você nadar de novo Zera, né Aí eu não sei Tá, rapaziada Ou é acumulativo, tá Pode ser acumulativo É uma boa Também se for acumulativo, tá Principalmente pra quem Não pode jogar muito assim Aí, moleque Godzilla Safado, né Godzilla Vou te pegar Eu vou pegar a febre de ouro Eu vou te pegar Pode ter certeza Vamos pegar a febrinha Vamos pegar a febrinha Caraca, não vem a febre, galera Não vem a febre de ouro Uh, agora É agora Ah, não veio Pega ele Peguei É agora Cadê você Vamos caçar geral Vamos caçar geral Eu quero o God, galera Eu quero o God Olha ele aqui Uh, 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 uh Safado Tentou me sacanear Destrói o submarino aí É, garoto Aí sim, moleque Aí sim Godzilla no pedaço, galera Godzilla no pedaço Vamos lá, rapaziada Vamos lá Pega geral Opa, opa, opa O bichão tá insano, galera 15, quase 16 Rodado, galera Quase 16 mil quilômetros rodado Tudo debaixo de água, rapaziada Tudo debaixo de água aí Vamos lá Que o bichão tá nervosão O bichão tá nervosão É, garotinho Isso aí, rapaziada Opa Destrói o submarino Boa Destruímos o outro Desce com tudo Uh, moleque Viu o estrago que nós fizemos, galera Viu o estrago que nós fizemos aqui Vamos ver como é que vai caçar Essa brincadeira aqui, rapaziada Vamos ver como é que vai caçar Essa brincadeira aqui Beleza Vamos lá Deixa ele matar a gente, galera Deixa ele matar a gente Vamos ver como é que é, ó A força dele tá, rapaziada Pra gente poder ver, galera Um, rapaz Que mordida de ouro Bicho do mal, hein, galera Bicho do mal Eu quero ver aí Como é que a gente ficou aqui Na paradinha aqui Pra gente poder, ó Opa 22k de ouro, moleque Ó, rapaziada Vamos ver aí, ó, galera Ó, top 20, galera Ficamos entre os top 20 aí Então a gente vai conseguir, galera 10G é minha Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Então, um abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí